Olá, pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da carteira recomendada de fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje, vamos falar sobre o desempenho da carteira de maio e a nossa recomendação para junho. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano decidiu manter a taxa de juros inalterada em 5,25% ao ano. Essa decisão foi influenciada pelos resultados de inflação dos meses de fevereiro e março, que mostraram uma aceleração acima das expectativas no mercado. Contudo, apesar desses dados piores no começo do ano, temos visto, ao longo das últimas semanas, dados positivos. Entre eles, um arrefecimento da inflação com o CPI de abril aqui registrando uma alta de 0,3% no mês a mês, abaixo das expectativas de 0,4% aqui do mercado. Além disso, a criação de 175 mil novas vagas de trabalho ficou abaixo das expectativas e um crescimento salarial menor, o que é favorável aqui para o controle da inflação. Apesar desses resultados positivos, em abril, o nosso time aqui de pesquisa macroeconômica estima que serão necessários ainda alguns meses de dados construtivos para que esse debate sobre o corte na taxa de juros ganhe mais relevância. Olhando para frente, esses analistas estimam que o início aqui de corte comece ainda este ano, possivelmente na reunião de setembro, levando a taxa de juros para 4,9% no final de 2024 e para 3,9% no final de 2025. Aqui no Brasil, o cupom reduziu a taxa Selic em 0,25% na reunião de maio, levando os juros para 10,5% ao ano. Além da desaceleração aqui da queda, um fato super importante foi a discordância nos votos do comitê. Ou seja, refletindo aqui um comitê mais dividido, o que dificulta o entendimento do mercado com o direcionamento da política monetária. De acordo com a ata da reunião, os diretores do Banco Central acreditam que o cenário segue desafiador, devido ao ambiente externo mais volátil, a resiliência da atividade doméstica e pelo fato da expectativa de inflação seguir desancorada. Apesar do IPCA 15 de maio ter registrado alta de 0,4%, que foi abaixo das expectativas do mercado, a inflação de serviços intensos continua apresentando alta persistente. O que é um ponto de preocupação aqui nas últimas reuniões do Copom. Como resultado, nossa equipe aqui de economistas revisou a previsão na taxa Selic terminal em 10,25% ao ano em 2024 e 9,5% ao ano em 2025. Com essas repercussões macroeconômicas, nossa carteira recomendada apresentou queda de 0,5% em maio, enquanto o IFIX permaneceu praticamente no 0 a 0 aqui no mesmo período. No ano, nossa carteira registra alta de 2,2% em linha com o IFIX. Sobre as mudanças na carteira, estamos reduzindo nossa exposição em KNSC11 e JSRE11, além da saída integral de VISC11 do nosso portfólio. Essas mudanças visam realizar os ganhos obtidos nos últimos meses, por exemplo, com a recomendação de VISC11, que teve uma alta de 11,6% desde a sua inclusão aqui na carteira em julho de 2023, comparado a uma alta de 7,2% do IFIX no mesmo período. Na outra ponta, estamos aumentando a posição em 5 fundos, sendo eles, número 1, RBRY11, com o objetivo de ampliar a participação em operações indexadas ao CDI. Número 2, o PVBI11, dado que o fundo passou aqui a negociar com maior desconto após uma queda recente no mercado e um dividend yield de 8,2%. Número 3, TRXF11, fundo focado em ativos de renda urbana com contratos atípicos e um dividend yield anualizado aqui de 10%. Número 4, o CANIP11, maior fundo de recebíveis do mercado aqui, focado em operações indexadas ao IPCA, que tem negociado uma taxa muito atrativa de IPCA mais 7,3% ao ano. E número 5, por fim, o RBRR11, fundo de recebíveis de perfil high-grade, negociando com desconto de 4% frente ao seu valor patrimonial e uma taxa de IPCA mais 8% ao ano. Com esse resultado aqui, dessas movimentações, nossa carteira recomendada agora apresenta uma liquidez média de R$6,4 milhões ao dia e um dividend yield médio ponderado de 10%. Ao passo que a gente diminuiu um pouquinho aqui o número de fundos da carteira para 19 fundos imobiliários. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo da carteira recomendada. Para mais detalhes do portfólio, consulte o nosso relatório aqui no site do BTG Pactual. Um grande abraço e até o mês que vem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí